Quando você é pequeno, tudo o que você deseja se torna muito mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. Mas o engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros poderão até se tornar realidade. Mas para isso é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, mas sim o ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável. O surpreendente, inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, um novo tempo. Na verdade o que eu queria mesmo era realizar os meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. Já fazem cerca de 5 anos que venho fazendo vídeos no canal APL. São mais de 5 anos buscando trazer o melhor do mundo automotivo. Principalmente para os amantes de Volkswagen, refrigerados a ar e também outros modelos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que fizeram do canal APL esse canal tão querido pelas pessoas. Não somos o maior canal do Youtube, longe disso, no ramo de automóveis. Mas posso garantir, somos sim um dos canais mais queridos em que as pessoas esperam ansiosamente pelos vídeos de nostalgia, os vídeos dos carros e tudo mais. Realmente sou muito grato a todos vocês e a tudo isso que o canal APL se tornou nesses 5 anos. Estamos encerrando agora uma década. Estamos entrando numa nova década, um novo tempo. Espero sim que o canal APL entre nesse novo tempo com a peça mais importante de todas, que são vocês que prestigiam os meus vídeos. Muito obrigado a todos. Tenham todos um feliz Natal, um próspero ano novo e um 2020 cheio de felicidade, saúde, conquistas, realizações. E claro, muitos carros antigos para todos nós. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!